Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês um trabalho que acabou de ser publicado, que fala a respeito das pacientes que elas têm aderência à dieta mediterránea e o sucesso que elas tiveram tentando engravidar. Esse trabalho fala aproximadamente de umas 250 casais, 244 casais na Grecia que estavam fazendo tratamento e eles avaliaram aqueles casais de que tinham maior tendência ao consumo de alimentos da dieta mediterránea, e já vamos ver o que isso significa, elas teriam uma maior taxa de bebês nascidos vivos. E por que isto é tão importante? É importante porque a dieta mediterránea é rica em vegetais, grãos integrais, legumes, frutas, peixes, vinho tinto, que eu gosto também, vinho tinto, azeite, e tem pouca quantidade de carnes vermelhas. Tudo isto tem uma relação, por quê? Porque todos estes grãos, essas frutas, têm uma tendência a ser antioxidantes. Já sabemos que, por exemplo, nos homens, o efeito da oxidação, daquele estresse oxidativo, tem um efeito muito importante na qualidade do sêmen, naquilo que nós fazemos, aquele exame de fragmentação do DNA. tem muita relação também com a dieta, com o tipo de costumes que tem, atividade física, etc. Mas este trabalho diz que mulheres, neste trabalho, eles conseguiram observar mulheres de menos de 35 anos que estiveram com uma dieta do estilo mediterrânea, ou seja, com aqueles alimentos que acabei de nomear, elas teriam uma maior chance de ter um bebê. E é o de ter um bebê do que as... do que... Aí está a Vanessa dizendo, estou fazendo tudo errado, então. Realmente, nós sabemos que, bom, estas mulheres que tiveram uma tendência a comer alimentos com mais grãos, com mais frutas, com mais legumes, uma alimentação mais saudável, assim como outros trabalhos já nos dizem isto, tem uma maior chance de ter um bebê nascido. E não necessariamente foram mais óvulos, não necessariamente foram mais embriões, mas aparentemente a gravidez também tem os efeitos do benefício de uma boa qualidade na alimentação. Ah, doutor, eu tenho que fazer uma dieta mediterrânea estrita? Não, inclusive uma das coisas que eles falam é, eles controlavam também pelo consumo de snacks. Snacks eles chamam, são aqueles petiscos que vêm em pacotinhos, inclusive temos uma amiga que fala muito da dieta e ela fala, sai do pacotinho. Tudo que tem pacotinho tem conservantes, tudo isso tem certos tóxicos para o nosso corpo. Então, principalmente mulheres de menos de 35 anos, eles viram nesses 250 casais, uma melhora na taxa de nascidos vivos, bebês nascidos vivos. Então, como comentário hoje, o que seria o ideal? Me focar 100% numa dieta, numa dieta mediterrânea? Não necessariamente, mas sim, saber que o que eu consumo pode ter efeitos na minha fertilidade a futuro. Aqui está falando a respeito de casais que passaram pelo menos 6 meses consumindo este tipo de alimentos. E não é que eles mudaram, é porque na Grécia eles têm certa, eles têm realmente uma alimentação diferente da nossa. O peso, não neste, não exatamente neste trabalho, mas, e sim, neste trabalho não fala do sobrepeso, mas foram todos casais que não tinham sobrepeso. É por isso também que não são tantos, porque não incluíram toda a população. Incluíram só casais que não tinham sobrepeso, então não tinha aquele efeito positivo ou negativo de maior ou menos peso, mas sim estritamente da qualidade na alimentação. Então, como mensagem, é muito importante, você e seu marido, a alimentação era do casal, você e seu parceiro se alimentarem de uma maneira correta, eliminando os processados, tentando ter mais vegetais, frutas, legumes, óleo, grãos, tudo isto vai ajudar a que vocês tenham uma melhor qualidade nas suas células e isto vai se refletir, talvez, no melhor resultado, numa taxa de gravidez, se você precisa de ajuda. Mas, sinceramente, isto é o que a gente vê hoje, neste trabalho, na fertilidade. Mas tenho certeza que tudo isto vai afetar sua vida de maneira geral, em todo sentido. Se nós temos uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, provavelmente o resultado de todos os nossos processos, de toda a saúde e doenças vai ser também muito mais tranquilo. Muito obrigado aí para quem diz que vai vir me visitar também. Um grande abraço para todos, fico muito, muito feliz que vocês estejam aí me acompanhando. Se você achou interessante, compartilha, dá teu like e espero vocês também, nesta sexta-feira, no Bate-Papo da Fertilidade. Um grande abraço e até mais.